Fala família, tranquilidade, olha o foco dessa porra. Então na verdade eu queria ter gravado o cachorro, mano. Tem um cachorro aqui do lado de casa, que puta que valeu, eu penso num cachorro chato. Ele chora o dia inteiro. Vamos fazer um treino logo de manhã aí, porque estamos precisando. Academia top. Vamos ver se eu dou uma mexida no carro também. Então é isso, vamos levantar aqui. Ó, deixei o outro vídeo durante a madrugada. O pano aqui no YouTube. Olha essa capa, cuzão. Eu vou fazer outra capa hoje, vou atualizar lá. Mas ó, 12 já tá no YouTube, hein, mano. Vocês já devem ter olhado, né? Porque esse aqui tá sendo 13. Mas ó, já tem o outro. Deixei o pano e eu vou tentar fazer nessa pegada. Tipo, filmou durante o dia, de noite eu edito o vídeo. E de madrugada eu deixei ele subir no YouTube pra soltar no próximo dia às 8 da manhã. Vou tentar fazer nessa frequência aí. Vamos abrir aqui pra ver como é que tá o dia hoje. Quebrada. Olha, o dia tá bonito, hein, mano. Mano, depois eu vou falar desse campo aqui, véi. Eu tenho que falar desse campo aqui depois. Mas e aí, quem assistiu o vídeo de ontem. Olha a diferença da vista, moleque. Pensa. Se as coisas não deram uma melhorada. Hum? Hum? O que vocês acham? Então é isso. Muito bom dia pra quem acordou cedo hoje. Pra quem foi dormir tarde e acordou cedo. Vamos se trocar aqui pra nós fazer o nosso treino pela manhã. Que de noite tem que agradecer o papai do céu, né? Então bora. Tchau. 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 Ô, mascote. Aí cheguei na casa daqui da parceira de treino. O dia tá bonito hoje, hein, mano. Agora dá uma caminhada até a academia. Chegar lá fazer uma esteirinha, fazer os exercícios. Depois voltar pra casa e não sei o que vou fazer da minha vida. Mas é nóis. Chegamos na academia. A vista aqui. O único foda é esse ali, ó. Sem malha, já olhando pra comida. O pessoal tá limpando a fonte. Isso aí, cambada. Vou fazer o treino aqui e depois eu volto. O pessoal tá limpando a fonte. O pessoal tá limpando a fonte. O pessoal tá limpando a fonte. Perdendo várias calorias no dedo, ó. Chega dessa porra. Caralho, quase 3km, velho. 50 anos no banheiro. Então, cambada. Então, cambada. Tô indo pegar meu carro aqui. Treino de hoje já foi. Pesado, hein, mano. Tô voltando na academia agora, então tô na fase de adaptação ainda. Não tô pegando muito peso. Tô me adequando aos aparelhos e tal. Já tinha feito uma outra vez, mas interrompi e agora tô voltando. Então, não é aquela coisa brutona ainda. Tô bem de boa quanto a isso. Cheguei em casa, tomar um banho e vamos ver o que faremos hoje de tarde. Dito e feito. Aí, Will, o que eu falei pra você? Tô usando um aplicativo aqui pra gravar. Parece ser bom, não interrompe o Bluetooth. Tá tocando aqui de boa a music. Vou baixar pra não dar direito a autoral, né? Porque nós não quer isso. Estamos indo para a home agora. E acho que chegar lá, vou dar uma olhada no meu PC que ele tá meio zoado. Tá travando. O HD tá fazendo um barulho estranho lá. E eu acho que é por causa da minha fonte. Já tá meia podre. Porque eu forço ela demais, mano. Com a minha placa de vídeo. Então, eu acho que para hoje, vamos olhar o computador para ver o que pode ser. Eu tenho uma outra fonte lá. O que eu vou fazer? Vou pegar essa outra fonte. Porém, essa outra fonte não tem alimentação pra minha placa de vídeo. Então, eu vou ter que tirar minha placa de vídeo. Mas eu tenho uma outra lá, mais fraquinha lá, só pra eu não ficar sem. Só pra eu fazer esse teste. Se os barulhos pararem, era por causa da minha fonte. Se for por causa da minha fonte, eu vou ter que ficar sem por um tempo. Porque não tenho dinheiro, né? Não tem como comprar uma fonte nova. O meu objetivo é, mais pra frente, montar um PC novo. Mano, fazer um PC top, mano. Um PC pra quando eu for editar, eu não passar a raiva nessa... Nossa, que ódio quando eu tô editando, aquela merda começa a travar. Só que mais pra frente agora... Vixe, mano, eu tenho muita coisa pra fazer quando eu começar a trabalhar. Tenho que guardar dinheiro. Tenho que fazer uma mini reforma lá no meu quarto. Tem coisa para um cacete pra fazer. Mas dá uma melhorada no meu PC, tá entre aí uma das prioridades aí. Primeiro vamos torcer aí pra aparecer um empreguinho pra mim. Que aí aparecendo um empreguinho, meu filho, já era. Minha vida tá feita, pai. Aí já era. Dá uma seta aqui, né? Porque nós é foda. Nós tá filmando. Mas pelo menos a seta nós dá, cuzel. Então é isso. Chegar lá, eu dou uma olhada lá no PC e nós olha junto. Vamos ver como é que ficou lá na frente no carro também. Porque provavelmente aquela gambiarra toda que a gente fez, soltou. Então quando eu chegar lá em casa eu mostro. Como eu imaginei. Aí, ó. Essa desgraça. Que esquenta muito, mano. Mas eu vou passar mais um teco de fita aqui depois, tio. Porque eu não vou tirar essa porra, não. Isso é louco mó bilhão, isso aí, mano. Preciso comprar outra parte dessa aqui inteira pra fazer. Caminhão do cara. Pra poder botar certinho aí depois de novo, mano. Senão, com o tempo isso aqui vai dar merda. Vai entrar sujeira no motor. Vai dar ruim isso aí. Mas cadê o dinheiro, né? Ui, cacete. Ó, como eu falei pra vocês, ó. O bagulho morre, tá vendo? Pra entrar nas coisas. Dá uma travada monstra. E aí daqui a pouco ele resolve funcionar. Ó, fica nisso. Mas eu não vou olhar hoje não. Vou dar uma olhada amanhã. E aí amanhã, o vídeo de amanhã... Aí, funcionou. E aí o vídeo de amanhã, eu dando uma olhada no PC. Beleza? Pra não ficar tão extenso esse aqui. Então é isso. Se inscreve no canal aí. Deixa o seu like, seu comentário boladamente. E nos vemos amanhã, cabada. Falou! E aí